Música Dizer, nobre deputado, nobre deputado Ezequiel, da sacanagem que fizeram com você no município de Machadinho. Deputado Ribamar, é um absurdo um deputado estadual não ter o diretório do município dele, onde foi vereador, onde disputou a eleição como prefeito e agora como deputado não ter o diretório municipal. Tinha o diretório eleito, foi lá e dissolver o deputado Adelino. O diretório é para prejudicar o deputado Ezequiel Júnior. Eu fico, deputado, eu fico assustado disso, assustado. O PSDC que tinha dois deputados no início da legislatura, o deputado Glaucione e o deputado Ezequiel Júnior, perdeu a deputada Glaucione na última janela de transcendência e me parece, me parece, que não quer mais o deputado Ezequiel no partido. É o único partido que eu vejo que não quer um deputado dele. Estou percebendo isso, deputado Lazinho. O deputado Ezequiel, que falava desse PSDC, dele, deputado Lebrão, chegava babado nos cantos da boca, do orgulho que tinha do seu partido, do PSDC. Com certeza, porque a sua história política, acho que de mandato, foi toda dentro desse partido. E tem pessoas que mudam de partido, né? Essa ideologia partidária não tem muito, mas tem pessoas que preservam isso. E Vossa Excelência, com certeza, é uma delas. Tenho certeza que toda essa casa é solidária a esse momento que Vossa Excelência está passando. E eu vi a Vossa Excelência triste esses dias, falei, levanta a cabeça. Vossa Excelência acha que isso é para tentar prejudicar o seu mandato. Mas seu mandato foi concedido por Deus e pelo povo de Machadim, daquela região do estado de Rondônia, mas é claramente da região de Machadim. Então, Vossa Excelência tem feito um grande trabalho nessa casa como deputado, como parlamentar. Eu tenho certeza que só quem sairá perdendo nisso é o PSDC. Ficou muito bem o ex-deputado Deurdir falou lá em 2013. Está só encolhendo e com essa situação que está envolvendo Vossa Excelência, vai se apequenar muito mais. Mas sinta aqui a nossa solidariedade, Vossa Excelência, desse momento infeliz e difícil que está passando dentro do seio do seu partido.